O Centro de Acolhimento ao Autista, o TMA da Assembleia Legislativa, realizou lá no município de Iracema o primeiro encontro sobre o autismo. A gente vai conferir agora como foi a programação ao longo desses dois dias. As matrículas de crianças e adolescentes diagnosticadas com transtorno do espectro autista ou autismo têm aumentado consideravelmente em escolas regulares por todo o Brasil. Segundo o último censo escolar, quase 300 mil alunos com autismo estavam matriculados nos ensinos infantil, fundamental ou médio das redes pública e privada em 2021. Mesmo com esse aumento, muitas barreiras são encontradas na hora de ensinar ou fazer a educação de crianças autistas. A par desse cenário, o Centro de Acolhimento ao Autista, o TMA, enviou os especialistas ao município de Iracema para ministrar palestras e oficinas aos profissionais da educação municipal. Foram dois dias de explicações, conversas e trocas de experiências a respeito do transtorno do espectro autista. É difícil, até uma colherzinha tem que ser azul, vamos experimentar essa colherzinha aqui hoje. Então a criança vai começar a conseguir guardar uma memória na cabeça. Esses profissionais têm uma missão, levar tudo o que eles aprenderam nesses dois dias de atividades para cá. Os espaços das escolas. Isso é uma forma não só de demonstrar conhecimento sobre o espectro autista, mas tornar a experiência escolar das pessoas que possuem o transtorno mais inclusiva e respeitosa. A gente vem até o município, a gente fala sobre o autismo, traz algumas oficinas que podem ajudar e fazer toda a diferença daqueles profissionais que atuam com crianças e jovens, na sala de aula principalmente. A fala da assistente social do TMA ganhou toda a atenção da OZELIA, professora de uma das creches aqui da região. A professora relembra a primeira experiência em sala de aula com uma criança autista e mostra que uma formação apropriada é uma grande chave para a porta da inclusão. Eu já tive experiência com a criança autista e como a gente ainda não tinha um conhecimento aprofundado de como lidar com a situação, eu fui aprendendo na prática, do dia a dia, eu fui aprendendo. A mãe também foi muito parceira, porque ela também deu muitas ideias para a gente como professor de como a gente deveria trabalhar com ele. Você ter um conhecimento do senso comum ou só da prática, sem ter um curso como esse, que a gente está fazendo dentro de dois dias, é diferente. A gente tirou muitas dúvidas aqui. A deputada Angela Aguida Portela, atual presidente do TMA, participou dos primeiros momentos da programação. A parlamentar falou como essa formação pode se tornar aliada dos educadores. A educação precisa estar preparada, porque existem técnicas, existem ferramentas para serem utilizadas para o manejo dessa criança em sala de aula, mas, sobretudo, também para que ela possa ter uma melhor aprendizagem e, sobretudo, a orientação aos colegas de sala, aos professores, aos pais, para que todos estejam preparados para receber e também conviver melhor com a pessoa que tem o espectro do autismo. O prefeito do município comentou sobre a parceria entre os poderes que proporcionou essa capacitação. Gratidão à Assembleia Legislativa, que tem como presidente nosso amigo, o saudado Sampaio, que estendeu mais uma ação para os municípios, para a Boa Vista, que é esse projeto maravilhoso do Instituto Teamar. Temos as colégios, o PROCON, enfim, é mais um mecanismo social que a Assembleia está disponibilizando para os municípios para abranger uma área tão importante que é o autismo. Todas essas atividades são em alusão ao Dia do Autismo, comemorado no dia 2 de abril. A programação segue nesta quinta e sexta-feira em Boa Vista. Tchau, tchau.